A temporada de 2023 iniciou oficialmente para o futsal feminino de Pato Branco. Após a apresentação das atletas, as primeiras avaliações com testes físicos e o trabalho dos fisioterapeutas. No comando da equipe, continua a treinadora Rafaela Nicoletti. O grupo de atletas está reforçado. Tem novidades, tem várias atletas novas, a gente vem com um elenco bem jovem, a gente sabe que ainda é um trabalho de transição, que é uma reformulação da equipe, do projeto, que a gente está se reorganizando, mas a expectativa é que a gente possa, em todas as competições, estar chegando entre os melhores, sempre. Uma das novidades é a goleira Carol. Estou bem confiante para essa temporada, espero que a gente consiga fazer bons resultados. Acho que a equipe tem tudo para crescer durante os jogos e estou bem confiante para esse ano. Da temporada passada, uma base foi mantida. Entre as renovadas, a experiente Grace. Estamos com meninas novas, meninas mais novinhas, de idade, mais meninas que querem o trabalho, que querem aprender, que vieram para agregar no grupo. Então, tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho, e juntamente com a gente que já estava aqui, a gente vai buscar alavancar o pato dentro do futsal feminino. A jovem Milena D'Agostinho, que se destacou em 2022, também continua. A gente espera que possa ser um ano muito bom e muito abençoado, que a gente consiga fazer um bom desempenho. E um diferencial da equipe nessa temporada é que, pela primeira vez, a cidade de Pato Branco vai jogar a Liga Nacional, a Liga de Futsal Feminino. Serão 12 equipes na disputa. A gente ganhou o presente de estar jogando a Liga Nacional e estar entre os melhores do país, a principal competição do Brasil. A gente espera representar bem a cidade de Pato Branco e chegar entre as cabeças ali. Para o grupo de atletas, a expectativa é muito grande, pelo fato de jogar uma Liga Nacional. A gente ter no currículo, jogar uma Liga Nacional, uma competição a nível nacional, é com certeza muito importante. E considerando ter boas posições também na competição, para atleta com certeza é uma coisa bem importante. Tenho certeza que a gente vai trabalhar duro, a gente vai dar o nosso melhor para a gente ter uma boa experiência, porque é o primeiro ano, é difícil, a gente sabe o quanto a Liga é difícil, as equipes são mais qualificadas, mas tenho certeza que o Pato vai entrar firme, vai entrar forte para fazer um belo trabalho. Toda atleta sonha em jogar uma Liga Nacional, tem bastante times fortes, muitas meninas reconhecidas e todo mundo está aí para ganhar espaço e ser reconhecido também. As tabelas e datas oficiais das competições ainda serão divulgadas, mas a previsão da Liga Nacional é começar no mês de abril.